Conforme vocês já estão vendo na tela do meu computador, eu vou mostrar para vocês como ganhar 650 dólares por semana. Garantido! Clica no botão de se inscrever que vai aparecer debaixo desse vídeo, ao lado vai surgir um botão de notificação. Se certifique-se que esse botão esteja clicado para o Rodrigão aqui, alertá-lo você sobre as formas mais recentes em ganhar dinheiro online na internet. Algo eu tenho para falar para vocês, os resultados como este aqui não são garantidos. Você pode ganhar um tanto para mais, igual ou um pouco a menos, mas algo eu posso afirmar para vocês. Se vocês assistirem o conteúdo pela metade, o seu entendimento, a sua compreensão será pela metade e consequentemente os seus resultados definitivamente não serão possíveis. Então não avance e não pule nenhuma etapa para que você não coloque a culpa no Rodrigão aqui. Se você tivesse à sua disposição um produto altamente procurado em um dos maiores países do mundo e este produto lhe retornasse por apenas uma única comissão, 65 dólares. Iria fazer diferença para você em 2021? É exatamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. A etapa número 1, eu vou revelar um site onde a competição é muito baixa, perfeita para você iniciante. Na etapa número 2, eu vou mostrar onde encontrar pessoas dispostas a investir nesse tipo de segmento, algo totalmente surreal para 2021. Etapa número 3, eu vou ensinar vocês a configurar a forma de pagamento e esta plataforma paga você instantaneamente via PayPal. E no final do vídeo, eu vou revelar um bônus, um script pronto na língua nativa norte-americana, totalmente homologado e testado. Lembrando, todas as oportunidades ao qual eu mostro aqui são na plataforma internacional, porque no Brasil não existe empresas que nos oferecem este tipo de oportunidade para você. Então preste muito bem nas etapas a seguir para que você não saia aí gritando que isto aqui não funciona. Como vocês estão visualizando aqui na tela do computador, a plataforma que nós iremos trabalhar é esta plataforma aqui, Yazing. O que essa plataforma faz? Vamos aprender. Vocês estão sendo doutrinados a não ganhar dinheiro na internet. Sabe por quê? Alguns criadores de conteúdo ensinam vocês somente a fazer o cadastro. A intenção em ganhar dinheiro online nunca foi esta. Vocês precisam saber do porquê vocês estão fazendo isso. A proposta do meu canal é exatamente essa. Se você tem dificuldade com a língua inglesa, clica com o botão direito do mouse pelo navegador do Google Chrome e traduza. Automaticamente, aquelas dúvidas dos principais haters estão caindo por terra. Seja pago por cada compra que fizer e influencie em online. Rodrigo, mas eu não tenho dinheiro, eu não quero comprar. Você não vai ganhar dinheiro comprando. Esta é uma das possibilidades que essa plataforma aqui oferece. Para você que não conhece, existe um sistema mundial chamado Cashback. Onde você compra um produto online ou em uma loja física e uma pequena porcentagem desse produto é retornada por cupom ou em dinheiro vivo para você. Só que nós iremos pegar um produto altamente procurado. Nós iremos promover este produto em uma plataforma onde tem mais de 15 milhões de acessos somente nos Estados Unidos. Eu não iria trazer esta novidade para vocês este ano. Eu iria deixar para o primeiro de janeiro amanhã. Mas a ansiedade em mostrar para vocês algo que funciona para que vocês comecem a ganhar dinheiro automático foi tão grande que eu falei, não, eu vou mostrar hoje para a galera aqui. Então, como vocês podem... Está um calor infernal aqui. Como vocês podem ver aqui, seja pago para comprar. A IASEN paga recompensas em dinheiro. Seja pago para promover. O nosso foco está aqui. Nós iremos ganhar muito dinheiro no primeiro semestre de 2021 com esta metodologia aqui. Nós iremos ter comissões recorrente. E dentro desta plataforma, não existe falta de oferta. E eu vou ensinar vocês a construir um tráfego imenso para este produto. Então, fique até o final do vídeo, por favor. Aqui estão algumas das nossas principais marcas. É o site que está falando. São empresas internacionais, conglomerados grandes que fazem parte desta plataforma. Visualizem a oportunidade. Prestem muito bem atenção. Nós temos aqui a Walmart, Gift Card, nós temos a Expedia, eBegs, Bec4 e mais de 3.532 marcas. Você está em uma plataforma que você não viu em nenhum canal no YouTube. Ninguém divulgou esta plataforma em 2020, em 2018 ou em 2000 e para lá para trás. Eu sou o único canal criador de conteúdo neste contexto que está apresentando esta plataforma para vocês. Prestem muito bem atenção. Então, são empresas grandes que colocam os seus produtos aqui para que a gente trabalhe da maneira correta. Olha a quantidade de parcerias. Se você clicar aqui nessa seta vermelha, vocês irão perceber que isso aqui é praticamente infinito. São quase 4 mil marcas oferecendo produtos variados. E é exatamente um produto específico que está sendo muito procurado que nós iremos trabalhar. Que é justamente... Eu não vou revelar agora. Eu vou revelar a forma de cadastro. Quando você clicar aqui, neste carinha aqui, você vai criar o seu username, o seu e-mail, crie uma senha, a plataforma sugere uma senha encriptografada, e confirma a senha. Eu optei por me logar aqui através do Facebook, que é altamente seguro. Não se preocupem. É quase que automático como vocês estão visualizando aqui. É quase que automático conforme vocês visualizaram ali. Automaticamente aqui, eu vou clicar aqui. Marcas em destaque que estão oferecendo serviços para você ganhar dinheiro. Walmart, Spanx, Office, entre outras marcas. Dá uma olhada aqui. Recompensa em dinheiro. Não é o Rodrigão que criou esse site aqui, não. Não sou eu. Tá escutando, hater? Tá aqui, ó. Recompensa em dinheiro. 18 dólares. Recompensa em dinheiro. 10 dólares. 65 dólares. Recompensa em dinheiro. 100 dólares. Eu vou mostrar para vocês uma técnica, onde nós iremos gerar tráfego infinito, para que você tenha comissões recorrentes para a vida toda. Isto aqui não é fake, nem clickbait, não, meu filho. Este site é um site que não é competitivo no Brasil. Então, é mais fácil para você iniciante. É surreal. Então, vamos à técnica. Eu vou mostrar o produto, aonde existe uma procura imensa. Lembrando, a oportunidade está na língua nativa inglesa. Infelizmente, o Brasil não existe este tipo de plataforma de ganhos para que eu possa mostrar. Então, grande parte dos meus vídeos e das plataformas que eu mostro são plataformas internacionais altamente rentáveis. Por isso que eu falo, é extremamente importante que você conheça, pelo menos, o básico da língua inglesa para poder se virar nessas plataformas. Igual na Steps, onde as pessoas estão ganhando 440 dólares por semana. É a mesma coisa. Quem não sabe inglês, está fora do ponto com. Você é um ponto fora. Você é um ponto fora. É exatamente isso. Após o seu cadastro, automaticamente, você vai visualizar aqui, mais de 15 mil produtos. Você vai clicar aqui em promover para ganhar. Você vai copiar o seu link aqui. Você vai abrir um bloco de notas e você vai deixar aqui o link desse produto que nós iremos trabalhar. Lembrando, vocês podem trabalhar com todas essas possibilidades de produtos. Basta você ter o pensamento a longo prazo. E outro detalhe, para você que conhece este tipo de oportunidade de trabalho, pensando que apenas uma única vez na semana, você fazer isso que eu vou mostrar, você vai ganhar dinheiro, meu amigo. A internet não foi feita para você. A internet, em alguns casos, uma grande parte dos casos, ela se assemelha com o mercado tradicional. Se você consegue um emprego no dia 1º de janeiro e você vai uma vez, o que vai acontecer? Você vai ser mandado embora. O trabalho na internet é a mesma coisa. Tem que ter uma constância de trabalho. Eu vejo muitas pessoas reclamando. A pesquisa não funciona. Ah, esse tipo de trabalho aqui não funciona. Você só volta no site apenas uma única vez. Ou você só faz apenas uma vez. Trabalhe todo dia que você vai ter resultado. Eu vou clicar aqui na imagem para saber o que realmente esse produto faz. Eu vou traduzir. A Bluehost é uma das maiores empresas de hospedagem na web e provedoras de solução online. Meus amigos, Dada a situação atual, as empresas foram obrigadas a modificar a forma de mostrar os seus produtos. Principalmente aquelas empresas que não tinham os seus produtos na internet. Eu acabei de falar. A pessoa, a empresa que não está no ponto com, ela é ponto fora do mercado. Ponto fora do mercado. É exatamente isso. Então, elas foram obrigadas a criar mecanismos para ganhar dinheiro. Então, a única forma de você aparecer e mostrar a sua marca é na internet. Então, muitas pessoas irão precisar de provedores para hospedar os seus produtos. A grande sacada é este produto aqui. É um produto que oferece para a empresa ou para uma pessoa, hospedagem de site. e nós iremos entrar em uma plataforma onde o acesso é tremendo. Nós iremos trabalhar com essa plataforma aqui. Se você não sabe o que significa, eu vou traduzir para vocês agora. Vou jogar aqui. Respostas. Este site oferece respostas de perguntas variadas, de produtos variados. Por exemplo, este produto aqui, ele não é um produto linkado com a tecnologia. Então, se você clicar aqui em tecnologia e fazer a pergunta correta, se você entrar neste menu aqui e fazer uma pergunta relacionada a este produto de hospedagem, olha o que acontece. Eu vou colocar aqui, Best Hosting Service. Vou traduzir para vocês que não sabem. O melhor serviço de hospedagem. Olha a quantidade de resposta. 7.831 perguntas. De novo, 781 mil perguntas perguntando sobre este produto aqui, que oferece 65 dólares em comissão. Se você pegar aqui 65 dólares, é 337 reais. Se você levar para mais de 10 pessoas, isso aqui dobra. O seu ganho dobra. 650 dólares. Aqui, quase 4 mil reais. E nós estamos aqui em um site onde o acesso por mês, só nos Estados Unidos, é mais de 15 milhões de acesso nesse site aqui. E você não tem somente um único produto para testar. Você tem aqui, um mar azul de produtos para você testar. E é exatamente isso nessa plataforma que nós iremos trabalhar agora. Você vai clicar aqui, eu vou fazer um PDF do passo a passo. Nós iremos fazer uma pergunta aqui. Qual é o melhor serviço de hospedagem? Eu fazendo a pergunta. Você vem aqui, clica no Submit. Aí você vem para cá, clica no ViewCast. Está aqui. A minha pergunta, eu já estou logado. Para que você se cadastre, é extremamente simples. Eu nem vou mostrar. Você pode se cadastrar pelo Gmail. Eu já fiz a pergunta. Rodrigo, mas será que as pessoas podem me responder? Aí que eu ensino uma técnica para vocês. Vocês podem ter dois perfis. Vocês podem ter dois perfis. Um perfil para que você faça a pergunta e outro perfil para que você responda. Então, eu vou me deslogar aqui. Por exemplo, eu iria me deslogar aqui. Certo? E automaticamente com outro perfil, eu iria inserir aqui a minha resposta. Eu clicava aqui e iria oferecer a minha resposta para a pessoa. E automaticamente eu iria colocar esse script feito aqui na minha resposta. A minha resposta seria exatamente essa aqui. Existem muitos serviços de alojamentos diferentes, mas o que funcionou para mim, para mim com custo-benefício, aí você coloca aqui o seu link de referência do produto. Você vai colocar aqui. Eu vou copiar aqui. Olha que bacana, meus amigos. Rodrigo, mas para que eu faço isso? Para ter engajamento. Para que a sua pergunta, a sua resposta, suba no ranking. Então, eu colocaria o meu link aqui. O meu link de afiliado. E ficaria assim, ó. Opa. Vou copiar aqui e vou colocar entre colchetes aqui, ó. Só que essa plataforma aqui, eu preciso que vocês coloquem um espaço para que elas não bloqueiem o seu link de afiliado, tá? Coloquem sempre um espaço. Vai ficar assim, ó. Coloca um espaço aqui e outro espaço aqui, tá? E você tem que avisar a pessoa. Retire o espaço. Então, você vem aqui e retire o espaço do link para acessar. Aí, você coloca aqui, ó. Senão, a plataforma te bloqueia. Alguns links de afiliados, elas não deixam. Aí, vocês colocam aqui, ó. Asterístico. Pronto. Aí, na pergunta que você fez aqui dentro aqui, você oferece uma resposta. Aí, você cria outro perfil. Mais um perfil. E outro perfil. Meus amigos, esta é uma forma de criar fonte de tráfego gratuita. Vocês entenderam? Você está criando uma forma de tráfego gratuita. Simples. E não existe somente esta categoria. Existem outras categorias de produtos variados aqui, ó. E produtos que pagam até mais. Né? Se você clicar com o botão direito do mouse aqui, ó. Você vai ver que tem produto que paga até 100 dólares. 500 reais, meus amigos. Basta vocês investirem um tempo aqui, ó. E estudar a plataforma. Só que o Rodrigão é uma pessoa bacana. Eu vou construir o PDF do passo a passo para vocês. Gostou da ideia? Você que é um cara inteligente, safo, tem o pensamento a longo prazo, principalmente você que está desempregado. Estudem esta quantidade de possibilidades para que você tenha uma renda passiva e fácil de fazer em 2021. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí